É o César quem solicita a apresentação do gol do seu irmão, aí ó, do Leizinho. Exatamente nesse jogo contra a sociedade esportiva, a Palmeiras tem de cabeça vencendo o goleiro Leal. O Flamengo é do Palmeiras de 3 a 0, no dia 21 de outubro de Rio de Janeiro, de 1975. Não tá no ponto adiantado, o zagueiro chegou um ponto que foi o octavo e bola na fome. Agora esse jogo aí da Portuguesa contra o Flamengo, no dia 13 de novembro de 1975. A gente vai ver o gol marcado pelo Luizinho e o César. O lance vem pela direita, faz o tratamento, ele entrou, tapou a bola de Portuguesa, né? Luizinho, o Flamengo sobre a portuguesa, 4, 4, 3, 2 a 0. Vamos em frente, de 1976. Olha o Luizinho aí, ó, no jogo Guarani-Flamengo, 4 a 0 para o Flamengo, um golaço do Taixerdo. Que bomba, hein? Entrando pela caneta do tempo, família do Chileiro, César do Palmeiras e Luizinho do Flamengo. Esse jogo veio do Flamengo com o América, de 1975. O Flamengo veio do América por 2, 2 a 1. Tá aí o goleiro, Luizinho. O César da Portuguesa para o Flamengo e para o América. Partida foi expandente ao Campeonato Carioca. Muito bom, hein? Tirou a marcação e jogou lá dentro. Outra vez contra o Guarani no Campeonato Brasileiro de 1976 para fechar a campanha de gols do Luizinho. Passou. Um para o Guarani, um para o Flamengo e esteve o placar final, 14 de novembro de 1976.